A primeira coisa que Noé fez, assim que Deus mandou todos saírem da arca, foi cultuar a Deus. Ele edificou um altar e tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Deus se agradou com a gratidão de Noé e disse que não mais destruiria a terra da mesma forma. Catástrofes viriam a acontecer, mas não na magnitude do dilúvio. E no capítulo 9, o pacto de Deus com Noé nos é apresentado. Em face do caráter de Noé e de sua obediência e fidelidade a Deus, ele recebeu a mesma ordem que fora recebida por Adão e pelos mesmos motivos. Esse era um novo começo. No entanto, o pecado de Adão fez com que o cenário do mundo fosse obscurecido. Uma terra despovoada agora haveria de ser repovoada. Noé foi o segundo pai da humanidade. O Senhor anunciou a ele e a sua família a futura condição de vida, a saber, que reergueriam a humanidade da morte para a vida. Assim Deus não só renova o mundo pela mesma palavra pela qual antes o criara, mas dirige sua palavra aos homens, a fim de que eles recuperassem o uso legítimo do matrimônio. Soubessem que o cuidado de produzir descendentes é deleitoso para Deus, e tivessem confiança de que a descendência que procederá deles se difundirá através de todas as regiões da terra, a ponto de torná-la outra vez habitada, embora tivesse sido devastada e transformada em um deserto. Noé recebeu a mesma autoridade que Adão havia recebido sobre o mundo. De fato, vemos que os animais selvagens avançam violentamente sobre os homens e dilaceram e rasgam muitos deles em pedaços. E se Deus não restringisse maravilhosamente a fúria desses animais, a raça humana seria totalmente destruída. Ou seja, o freio com que o Senhor restringe a crueldade dos animais selvagens e os impede de nos atacar é um infalível temor e medo que Deus implantou neles para que pudessem reverenciar a presença dos homens. No Jardim do Éden tinha havido amor, harmonia, gentileza, bondade e docilidade entre os homens e os animais. Mas a queda no pecado trouxe a tudo isso a nódoa da crueldade e da exploração, além de exigir o sacrifício de animais. O sacrifício de animais para fins religiosos já acontecia antes do dilúvio e haveria de continuar. No entanto, segundo Derek Kidner, a permissão para alimentar-se de carne pode ter sido uma inovação ou não. Talvez antes fosse implícita, passando a ser explícita somente agora. No entanto, a maioria dos estudiosos considera que embora houvesse criações de animais, como gado, ovelha e outros, é provável que eles tivessem outra utilidade para o homem, além de serem oferecidos a Deus em holocaustos. Portanto, embora não haja evidências muito claras, é bastante possível que o homem fosse vegetariano até este momento. E é importante ressaltar que, como Adam Clarke diz, não há nenhuma prova positiva de que os animais tivessem sido usados na alimentação humana antes do dilúvio. Noé foi o primeiro a receber licença dessa ordem. E não é provável que essa concessão tivesse sido feita agora se alguma alteração extraordinária não tivesse ocorrido no mundo vegetal, de modo a tornar suas produções menos nutritivas do que eram antes. E provavelmente houve uma mudança na constituição do homem que tornasse necessária uma dieta mais rica em proteínas. Portanto, podemos inferir com segurança que a Terra foi menos produtiva após o dilúvio do que era antes e que a constituição humana foi grandemente prejudicada pelas alterações que ocorreram em toda a economia da natureza. A debilidade mórbida, induzida por um estado da atmosfera geralmente hostil, com trabalho dolorido e prolongado, exigiria necessariamente uma nutrição mais alta do que os vegetais poderiam fornecer. O fato de a constituição do homem ter sido muito alterada aparece no fato de que os homens passaram a viver menos. Embora, desde o dilúvio até os dias de Abraão, a vida de vários patriarcas tenha chegado a centenas de anos, este foi o efeito de uma providência peculiar para que o novo mundo pudesse ser mais rapidamente repovoado. Um fato interessante é que muitos cristãos têm uma ideia errada quando pensam que para obedecer a Deus corretamente, devem procurar viver como Adão viveu antes de pecar. E neste caso, se Adão foi vegetariano, eles também devem ser. O texto não dá margem a este pensamento. O mesmo Deus que estabeleceu o vegetarianismo, estabeleceu que o homem seria carnívoro após o dilúvio. Embora não haja uma obrigação quanto ao comer carne, você pode comer sem problema algum. A menos que haja alguma restrição médica, alimentar a este respeito, em relação a algum caso específico ou até algum problema de saúde. Temos ouvido o que Paulo diz, que temos a liberdade de comer o que nos apetece, fazendo unicamente com a certeza da consciência. Mas aquele que imagina que tudo é limpo, para o tal é limpo. Não é o que nos ensina Romanos 14, versículo 14? O fato de que Deus proibiu ao seu antigo povo o uso de animais empurros, visto que aquela exceção era apenas temporária, Moisés aqui menciona rapidamente. O texto nos diz que todos os animais, tudo o que se move, poderia ser cobrido, com uma única exceção, o sangue. E aí E aí Obrigado.